Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Zezinha Cozinha. Eu sou a Maria José, mas pode me chamar de Zezinha, que é o nome do canal. Hoje eu trouxe para vocês uma receita diferente. Eu trouxe uma receita de tomate seco. Inclusive, com essa receita, eu fui convidada, na época que eu tinha o meu restaurante, a montar uma fábrica de sócio com uma outra pessoa. Uma fábrica para fazer tomate seco e outras conservas. Mas na época eu não quis, porque eu não estava dando conta, era muito serviço, então eu deixei de lado. Mas eu trouxe aqui hoje essa receita. Para quem sabe, dá uma luz aí para quem fica em casa, fazer um dinheirinho extra. E dá, viu, pessoal? E dá, porque fica bom e assim, poucas pessoas têm tempo para fazer. Ele não é difícil de fazer, ele é demorado, mas é muito bom. E você pode ganhar um dinheiro extra para ajudar na sua renda. Então, vamos lá. Para essa receita, nós vamos precisar de tomate bem maduros, mas firmes. Açúcar e sal já está misturado. Alho, orégano e azeite. Aqui, pessoal, não está todo o tomate que eu usei para essa receita, porque eu já fiz um pouco para adiantar para o vídeo não ficar muito longo. E como o açúcar e o sal aqui também, que eu já misturei. Mas as quantidades exatas, certinho, vai estar na descrição do vídeo. Agora nós vamos ao preparo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como corta e como se faz o preparo do tomate para a gente fazer o tomate seco. Espera um pouquinho. Deixa eu pegar o meu óculos aqui, aqui, porque a idade está pesando, né? E a gente já não vai enxergando bem. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. vocês tiram sempre essa parte. Eu faço assim. Por quê? Essa parte do meio aqui, tem gente que tira, mas eu não acho que é interessante tirar, porque ela faz parte da polpa do tomate. Então, é assim que eu faço. Eu deixo desse jeito aqui. Você vai fazendo em todos, tirando essa partezinha sempre. Se quiser tirar essa parte branquinha, você pode tirar. Não tem necessidade, mas caso queira, tudo bem. Ó, faz isso aqui. Tem gente que passa uma colherzinha. Eu já passo o dedo, que fica mais rápido. Né? Ó, que nem aqui, o tomate tá... Tem mais... mais semente aqui embaixo. Ó, é isso aqui que você tem que fazer. Deixar o tomate limpinho. Você pode passar uma colherinha, também sai. Então, daí você vai fazer esse procedimento aqui com todos os tomates, tá vendo? Feito a limpeza dos tomates, agora nós vamos preparar ele para ir para o forno. Você vai passar aqui nessa misturinha, que é a misturinha de açúcar e sal, que vocês vão ver lá na descrição do vídeo, vai tá lá as quantidades certinhas, tá? Então, aqui nós já terminamos de passar os tomates na misturinha de sal e açúcar e agora nós vamos levar ele para o forno, que já está pré-aquecido a 200 graus. E eu já volto. Então, pessoal, eu acabei de tirar do forno e ficou exatamente uma hora e cinquenta minutos. No meu forno ficou esse tempo. Pode ser que no seu forno fique um pouco mais ou um pouco menos, vai depender do forno do seu fogão, ok? Então, aqui, mas o importante é ver que ele tem que ficar desse jeito aqui. Às vezes, a forma pode caramelizar um pouco mais e ficar as beiradinhas meio queimadinhas. Então, você pode trocar, pôr em uma assadeira nova, uma assadeira sem nada. Aqui, o meu, como eu já estou mais, já estou acostumado a fazer, eu não vou trocar, porque eu fico sempre alerta, né? E para você, você vai virar ele todinho assim, certo? Já viramos todos os tomates, agora nós vamos voltar com ele para o forno. E eu já volto. Pessoal, já retirei do forno, o nosso tomate já está pronto, agora nós vamos pôr ele em um recipiente para poder ficar em conserva. Então, ele tem que ficar assim, nem torrado, mas também não ficar mole, muito mole, ok? Vamos arrumar aqui. Esse vidro aqui já foi lavado, já foi esterilizado, tá? Você pode fazer esse aqui, esse tanto aqui, tem mais lá no forno, terminando de chegar. É desse jeito aqui. Aí você vai... Um pouquinho de orégano. Eu quebrei o alho, amacei o alho, tá? Você vai pôr um dentinho de alho. Ó, nós vamos pôr um pouquinho, uma pitadinha de sal, não muito, viu gente? Só um pouquinho, só para dar uma temperada. Então, pessoal, está pronto aqui o nosso pote com tomate seco. Eu estou aqui pondo o azeite, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês, principalmente para quem vai vender. Você não precisa, você pode, aliás, misturar o azeite com o óleo de sódio. E para saborizar ainda mais a conserva, você corta pedacinhos pequenos de azeitona e ponha intercalado assim, igual o alho. Mas, um detalhe, o azeite tem que cobrir totalmente a conserva, tá? Para não ter problema de criar fungo nem nada. Essa dica do óleo é para aumentar a sua margem de lucro se você for vender, porque se fizer só no azeite fica um pouco mais caro. A nossa conserva já está pronta, tá? Aqui não está toda a receita que nós fizemos, mas no final do vídeo, na descrição, nós vamos pôr o quanto aquela quantia de tomate rendeu. E outra coisa, pessoal, uma segunda dica para vocês. Aqueles que forem vender, eu aconselho a pôr em poques menores para vender. Aqui eu pus nesse grande porque eu fiz para minha família, para a gente comer aqui. Mas se você for vender, você colocando em porções menores, fica com um preço mais acessível e assim é mais fácil de você vender. Espero que vocês tenham gostado da receita de tomate seco. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no meu canal, dê o seu joinha e ative o sininho para receber notificações de receitas novas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um beijo da Zezinha e até a próxima!